Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehawks, estamos aqui galera com mais um vídeo de PES 2018 e hoje aí trazendo a tática com o time do Manchester United, tática aí que a galera pediu muito, eu testei bastante galera então vamos que vamos pessoal, tática com o Manchester aqui é um 4-4-2 tá galera, eu fiz de tudo aqui pra tentar tirar o máximo do time e eu achei também que primeiro eu tinha montado só com o Lukaku do centroavante, mas é um desperdício enorme deixar o Ibra no banco né galera então adaptei com os dois aqui, ficou uma tática muito boa, o time do Manchester é um time letal no ataque e o único problema dele é um pouco a marcação galera, então eu fiz aqui uma, dei uma protegida aqui na zaga pra galera jogar mais tranquila lá do meio de campo pra frente então vamos que vamos galera, começando aqui pelo goleirão De Gea, um dos melhores goleiros do jogo aí dupla de zaga Smiley e Bailey, tem também o Phil Jones, tem o Marco Rojo, tem o Lindelof aqui tem outros zagueiros aqui que são mais ou menos do mesmo nível desses dois mas pra mim o Smiley é bom demais porque ele é um zagueiro bem alto né, 1,94 de altura e além de ser alto ele é um zagueiro rápido galera, tem contato físico, tem resistência, tem desarme o Bailey também é um zagueiro um pouco alto também, 1,87 né, tem desarme, tem habilidade defensiva tem estamina, tá uma dupla de zaga aqui e pra mim é a melhor que tem no time do Manchester lateral direito aqui Valencia, pra mim o melhor lateral direito do time né, aliás melhor e único lateral direito do time o Valencia é um lateral que praticamente vira um ponta né, ele é um lateral que tem muita velocidade e tem também estamina, não é assim um exímio, cruzador de bolas, nem toca bem mas é um cara que pra fazer principalmente esse corredor aqui tá galera, ele tabelando com o Pogba ele consegue ajudar bem aqui pelo menos o meio campo aqui, ele não é a melhor lateral do jogo nem o melhor lateral do planeta, mas dá pra quebrar um galho né e na lateral esquerda temos o Blind aqui, do Manchester tem vários laterais esquerdos né tem o Darmian, tem o Luke Shaw, tem o Mitchell aqui também, que esse aqui é de churrasco né mas pra mim o melhor lateral é o Blind tá galera, por quê? porque o Blind ele é o melhor marcador né, de todos os laterais é o que melhor marca tem habilidade defensiva 83, tem desarme 80 e o passe dele também é muito bom toca bem a bola 84, passe curto, passe a 82 e tem também muita resistência o Blind aqui no nosso time galera, ele vai atuar mais ou menos como um líbero tá depois vocês vão ver nas avançadas lá, as opções que eu coloquei nele dupla aqui de volantões, o Matic, um dos melhores volantes do jogo o Matic é monstro nesse PES 18 aqui, tá marcando muito bem não é muito rápido, mas se encostar já toma a bola porque o contato físico dele é 90, passe curto dele também é muito bom e a resistência dele é excelente galera, 89 é de resistência e ele também tem a característica ali de primeiro volante ou seja, ele atua no meio da dupla de zaga aqui então, volantaço aí pessoal de MLG, o Pogba né, o Pogba que tá meio esquecido aqui no Manchester né mas o Pogba ele toca muito bem a bola é um cara mais pra organização no meio campo né, um jogador que tem bastante visão de jogo o passe dele ali, o triângulo dele é muito bom dá muito passe de lançamento né, 86 o passe alto dele e a resistência dele também é 87 galera e ele também é meia versátil, ele joga em várias posições aqui no meio campo a dupla de meio campo mais ofensiva Mictarian e Mata galera Mictarian centralizado Mictarian é destro, então favorece mais essa posição aqui pra ele ele consegue dar passes por dentro aqui pro Ibrahimovic ele consegue tabelar também com o Lukaku o Mictarian é um jogador também de infiltração por isso mesmo que essa posição aqui favorece bastante pra ele porque por exemplo, você tá com a bola aqui com o Mata dando uma ensaboada aqui o Mictarian se projeta pra parecer de surpresa aqui no meio dos dois atacantes tá e além de tudo o Mictarian tem o passe rasteiro dele é mais ou menos é 82, mas o controle de bola dele é muito bom ele é um jogador muito liso tá galera um cara que conduz muito bem a bola e tem muita velocidade também é um jogador muito bom pra puxar contra-ataque e daqui do lado mais esquerdo temos o Mata né o Mata primeiramente galera eu escalei ele de meio atacante porque o overall dele é o melhor nessa posição aqui 85 de overall e ele toca muito bem a bola o passe rasteiro dele é 87 o passe alto é 84 ele consegue dar passes aqui por fora pro Ibrahimovic e por dentro pro Lukaku tá só que tem um porém galera se você tiver com dificuldade pra fazer o jogo andar pelo meio galera vocês podem fazer o que com o Mata? você pode jogar ele mais pra esquerda aqui e põe ele de meia lateral esquerdo até porque também ele vai ajudar aqui no corredor tá você pode usar essa outra função com ele e ele de meia lateral esquerdo você pode meter cruzamento pra área com ele tá galera ele cruza muito bem também o passe alto dele é 84 pode vir aqui pro canto e meter cruzamento cara porque o time do Manchester é um time muito de bola aérea também né ele é um time que tem uma dupla de ataque aí que é pesadona né então as vezes você tem que meter cruzamento pra área tá e você tendo o Mata aqui de meia esquerda e o Valencia subindo por aqui também cruzando te aumenta as suas chances aí de meter gol galera dupla de ataque então é Lukaku e Ibrahimovic lembre-se Lukaku rende melhor do lado direito aqui da grande área porque o Lukaku é canhoto tá então você deixa a perna boa dele posicionada aqui pra meter chute né e o Lukaku meu Deus né finalização 90 força do chute 90 contato físico 93 resistência 83 é um puta de um centroavante aqui no PES 2018 e o Ibrahimovic também é brutal né cara o Ibrahimovic chutou chutou no gol é quase gol né o Ibrahimovic tá uma bomba na perna aqui não tá muito rápido no jogo né mas é um cara que se matar dentro da área e conseguir fazer o giro no zagueiro e chutar é meio gol galera o Ibrahimovic é monstro demais nesse PES 2018 aqui então vamos lá para as instruções avançadas na ofensiva aqui galera retenção de bola no ataque eu não gosto muito de jogar no contra-ataque com o time do Manchester porque a dupla de ataque é muito lenta né e vai acabar cansando muito o time Pogba também não é um cara muito rápido mata não é muito rápido então rende melhor na retenção de bola no ataque provocador é passe curto área de ataque é centro posicionamento é manter a formação e aqui no alcance do apoio galera nós vamos jogar no 6 tá nem tão perto nem tão longe aqui para favorecer também o toque de bola para favorecer o jogador também um passe de triângulo né principalmente porque tem um Pogba e um mata ali no meio campo que metem muito bem bola de triângulo então deixa os caras um pouquinho mais afastados você vai ter mais opção aí para atacar e na defensiva nós vamos pôr retranca retranca vai fazer o time recuar bem ali atrás área de contenção nós vamos pôr no meio campo pressão tradicional ou você pode pôr também agressiva aí fica ao seu critério né a pressão agressiva ela a pressão agressiva ela cansa um pouco mais no meio campo mas você tem um Matic e um Pogba ali que vão demorar muito para cansar então fica ao seu critério aí galera tradicional agressiva as duas vão bem na linha defensiva a gente joga no 4 na densidade a gente joga no 7 né para o time não ficar nem tão aberto nem tão fechado na hora da marcação e nas avançadas aqui a gente põe de defensivo galera o Blind tá o Blind ele vai ajudar na marcação ele vai jogar como um líbero praticamente é aqui opa errei aqui velho é defensivo o Blind né apertei errado ali na defesa número 1 nós vamos pôr pivô contra-ataque o Ibrahimovic tá o Ibrahimovic justamente para ele não ficar descendo muito senão ele vai cansar muito rápido né pivô contra-ataque vai fazer ele ficar mais preso lá na frente e na pressão é ô meu Deus eu tô embananando aqui velho pivô contra-ataque o Ibra e aqui de defesa 2 lateral avançado tá galera que é o lateral que faz a cobertura é o lateral que se preocupa ali não só o lateral mas os meio campo também para cobrir os espaços que o seu time deixa atrás tá só que eu tô usando em todas as táticas aqui então defensivo no Blind pivô contra-ataque no Ibra e lateral avançado galera assim o time do Manchester rende muito bem achei que jogou muito bem online o time é um time que você tem que treinar bastante com ele né é um time que não vai ser da primeira vez que vai dar tudo certo porque ele tem características um pouco diferentes dos times do PES né sempre são time mais rápido time que ataca bem pelos lados e o time do Manchester é um time ali que tem uma dupla de ataque tem dois postes ali tem um meio campo de mais mais cerebral ali não é um meio campo que que sai varando todo mundo conduzindo a bola não é um meio campo que você tem que tocar mais a bola e tem uma zaga também que você vai ter que saber jogar bem na zaga para evitar gols aqui com o time do Manchester tá galera mas time muito bom para quem gosta desse estilo de jogo aqui pesadão é o melhor time do jogo tá galera espero que vocês curtam aí se inscrevam aqui no Foot Rock é isso aí galera vida longa ao Foot Rock tamo junto na mitada valeu galera fui Tchau 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 Tchau